Ores Da língua inglesa, se você sabe inglês Siga o canal do Jay God, é um dos melhores Da comunidade de COD Então basicamente esse Alpha Ele veio com somente este modo Que é um modo multiplayer, 3 contra 3 São 8 trios Que se enfrentam em Mini arenas Cada trio tem 12 vidas a princípio E no começo do jogo Você tem ali como se fosse um circo Como se fosse uma arena redondinha Com 4 caixas, essas caixas contém Séries de baixas Armas, contém também Equipamentos táticos e letais E contém vantagens para O seu personagem, se você notar Dentro das arenas tem pilhas de dinheiro Tem também colete, alguns itens pra você Pegar esses dinheirinhos Você acumula e usa Depois pra mudar a sua arma Ele tem uma recuperação de vida Enfim, tá falando aqui Que você precisa de 2 mil dólares pra dar um upgrade Na sua arma Então é basicamente isso, é uma sequência de Hounds, né? Lembra muito o modo atirador do Modern Warfare O modo atirador do Modern Warfare Às vezes você fazia ali 1x1, 2x2, né? Eram pequenas Pequenos Multiplayers, né? Em mapas reduzidos A diferença é que esse modo Ele tem respawn Se você quiser, você pode continuar respawnando Mas, claro, quanto mais você respawna Mais o seu time tem o risco De perder vidas Vamos dizer assim, né? E é meio que um Battle Royalezinho Tá vendo? Quem terminar as 12 vidas Espirra fora Quem tiver ainda vida Consegue fazer mais rodadas, né? Tudo indica que nessas caixas Também haverá A possibilidade de você comprar Algumas vidas que você Perdeu E, então, de 3 em 3 rodadas Você tem essa rodada de compra Pra você gastar o seu dinheiro Pra você fazer upgrades nos seus equipamentos Tem esse aspecto tático, né? Dentro desse mini Battle Royale Desse Battle Royale de confrontos Vamos dizer assim, né? 3x3 E aqui nós podemos ver alguns aspectos também Da mecânica do jogo, né? Alguns aspectos aí Do ambiente destrutível, né? Algumas barreiras de madeira Que podem ser perfuradas Que podem ser derrubadas Por granada, por tiros, né? E o engine do Modern Warfare sendo utilizado Com corrida tática Com a possibilidade de você apoiar as armas Nesse Alpha, aliás Eu não chequei isso Mas é da engine do Modern Warfare Pode ser que eles tirem Pode ser que eles mantenham Independente disso Simplesmente por usar a mesma base De física, de cálculos, de balística A sensação do jogo Estará muito mais próxima A sensação do jogo Modern Warfare, né? Aqui você pode ver, por exemplo O Jay God comprando algumas granadas Ele comprando uma vida extra Comprando aqui um avião espião, né? Que no caso é o Vant E algumas vantagens, né? O time comunicando Então muito interessante essa parte tática Além da parte mecânica Além da parte de trocação E de gameplay Então, o que eu ia falando Sobre a engine, né? Ser a engine do Modern Warfare É o que vai garantir Uma integração muito mais suave A Warzone E é o que a gente mais quer, né? O que a gente mais quer Um jogo que seja gostoso Um jogo que seja bonito E que não bugue loucamente Como o Cold War bugou, né? Uma coisa que a gente pode ver aqui na gameplay É a possibilidade de uma inovação Um spin-off, assim, da realidade Por exemplo, o Jay God está usando Uma submetralhadora que tem uma mirinha Red Dot Veja como ele tem o pontinho ali Na Segunda Guerra, né? Não existiam essas miras Essa tecnologia de ACOG De mira telescópica A ampliação dos rifles de sniper Era mínima Então tudo indica que esse jogo Ele será um jogo de época Que conta a história da Segunda Guerra Mas em termos de equipamento Não será um jogo muito atrasado Como era, de fato A seleção de equipamentos Que eram utilizados naquela época Então é extremamente interessante Para a comunidade Para o Warzone Para customizações Você ter, eventualmente Equipamentos que tem munição incendiária Um bafo do dragão da vida Ou que você tenha, sei lá Pentes estendidos Que não existiam na época Silenciadores Que não eram utilizados tanto na época E outros acessórios Bom, não tem muito para falar É só esse modo mesmo, o Alpha Uma coisa que eu posso dizer para vocês É que no PS5 Está bonito o jogo Está bem gostosinho E está fluido Mesmo sendo um Alpha É um jogo que não agarra E não cracha Pelo menos comigo Não crachou Não bugou nenhuma vez Foi uma experiência De multiplayer muito gostosa Como a princípio Vem o multiplayer do jogo E a integração Vem um pouco depois Alguns meses depois Foi assim com Cold War Esse modo eu creio que será Um modo gostoso de disputar Um favorito da galera Você pegar dois amigos E você ficar fazendo Pequenas partidas de 3x3 Entre esses trios Você faz 3x3 Depois faz de novo Faz de novo e vê Quem sobrevive mais Até o final Gostei do modo Já sei que Esse era o último modo A ser revelado Então nós teremos Modos Zombies Nós teremos Os modos tradicionais De mata-mata Mata-mata em equipe Hard Point Que é o Zona de Conflito Teremos a Demolition Search and Destroy Teremos o Capture the Flag Ou seja O Domination Na verdade Então todos os mods Tradicionais de multiplayer Mais Zombies Mais o Champion Hill Então estou bastante animado Para testar o Code Vanguard Até porque eu gosto Eu gosto muito dos jogos Modern of Air São os meus títulos favoritos Os Black Ops Principalmente o 1 e o 2 Eu gostei também Os outros nem tanto Mas eu sei que não é um jogo Da Infinity Ward Da produtora Infinity Ward Que fez os Modern of Air Mas simplesmente por ter O motor do Modern of Air Por trás Me dá uma sensação gostosa É um jogo do estúdio Sledgehammer Que é mais um estúdio Que trabalha junto Com o Activision Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe o seu like Deixe também o seu comentário Sobre o que você achou Desse modo Do Alpha Do Vanguard O modo Champion Hill Se é um modo que te agrada Em termos de gameplay Se é algo que você vai Jogar com seus amigos Ou se é meme Se você prefere colocar Multiplayer mata-mata E sair correndo pelo mapa Simplesmente Beleza? Não se esqueça De se inscrever no canal Temos lives todos os dias Em twitch.tv Barra Jogue como Ogro Às 9 da manhã E também no SBT Games Às sextas-feiras Às 8 da manhã Conteúdo exclusivo No Instagram E no TikTok Um beijo do Ogro Nosso conteúdo diferente No TikTok Noawn No jakby No 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 Legenda por Sônia Ruberti